O Maracanã, Vasco e Bangu, lançamento longo. Valdir entra na área, chuta forte e faz 1 a 0 Vasco. Segundo tempo, cruzamento da direita, Valdir de cabeça para o Vasco, 2 a 0. Bismarck de pênalti aumenta, Vasco 3 a 0. Luizinho desce pela direita e cruza na medida para Bismarck encher o pé, Vasco 4 a 0. Lito do Bangu cobra um pênalti, define o placar, Vasco 4, Bangu 1.